Essa aqui é a H-Point, você que está querendo comprar um Honda 0km, venha conhecer, venha fazer bom negócio, porque eles estão aqui com super fresco, uma condição de pagamento maravilhosa. É verdade que vocês têm um plano com taxa de 0,99, Dati? Exatamente, nós temos esse plano, é para um Civic LX mecânico, 2001-2001, 0km, o valor do carro é 38.925 reais, dá 50% de entrada e paga o restante com taxa de 0,99, em 24 meses, volto a repetir, Civic LX mecânico. Quer comprar o LX automático, o EX automático? Tenho também todas as cores pronta entrega, com excelentes taxas. Tem que vir aqui na H-Point, para poder fazer o melhor negócio em Civic de São Paulo. Perfeito, eles têm o carro para test drive, você que não conhece o Honda vai poder experimentar, o atendimento é sensacional, eles têm uma oficina super bem estruturada, profissionais altamente qualificados, venha para a H-Point que você está descobrindo, não só uma loja para te vender um carro, mas um parceiro para que você possa comprar e trocar seus carros para o resto da vida, tá? Com certeza, a Corde e CR-V temos também pronta entrega, a Corde já é tabela nova da Honda e o CR-V eu ainda tenho aí as últimas unidades preto e prata na tabela antiga. Então é assim, o melhor negócio em CR-V vai ser aqui na H-Point, são as melhores cores, que eu tenho preto e prata. Ai, o carro está lindo, né? E o Acorde também, maravilhoso. Gente, tem que vir para conferir, ele realmente não está para perder negócio, não, não está de brincadeira e você vai conferir de pertinho aqui. Tá, Civic LX automático, rapidinho, só para fechar, LX automático para deficiente físico com isenção de impostos, a melhor condição é na H-Point. Que fica o Eusebio Matodo, número 800, bem ao lado do Shopping Eldorado. E o telefone? É o 3030-1500. Não perca tempo, H-Point.